Fala pessoal, aqui quem está falando é o nadador olímpico Leonardo de Deus, atleta do Unisanta, da seleção brasileira. Fazendo uma retrospectiva até agora dessa seletiva olímpica, o Brasil, eu vejo uma natação feminina crescendo bastante. A gente há muitos anos vinha necessitando de jovens atletas aí, disputando finais em campeonatos mundiais. Melhorando os tempos, quebrando recordes sul-americanos, recordes brasileiros. E a natação brasileira vem mostrando isso, a natação feminina. E olhando agora um pouquinho para a natação masculina, a gente ainda fica um pouquinho dependendo de alguns atletas específicos para ter bons resultados. A gente vê aí uma natação ainda sem evolução no sentido, falando no geral, a gente ainda pode ter bons resultados. A gente vê que em Tóquio a gente teve duas medalhas olímpicas, tivemos duas finais em Jogos Olímpicos. E no meu ponto de vista, como atleta, eu vejo que a gente vai ter que nadar muito mais rápido do que foi apresentado aqui nessa seletiva, que está sendo, ainda não terminou. Mas é aquilo, a gente é brasileiro, eu como atleta que me dedico todos os dias para fazer o melhor, representar o Brasil da melhor maneira possível. Eu também me coloco nesse grupo de buscar melhorar ainda mais para a gente trazer melhores resultados para o Brasil. Então, no geral, natação feminina indo muito bem, novos nomes surgindo, crescendo, que bom. E a natação masculina a gente tem que melhorar, a gente tem que voltar a ser o que a gente sempre foi nos últimos anos. E não ficar dependendo só de atletas pontuais, como o Guilherme Costa, o Guilherme Caribé, num revezamento 4x200. A gente precisa de mais atletas fazendo ali tempos para brigar na final olímpico. É isso aí. Léo de Deus encara um próximo ciclo, Léo de Deus vem como dirigente, ou Léo de Deus agora vira galã? Isso é uma pergunta que eu estou me fazendo ainda. É lógico que hoje eu mostrei para mim mesmo que eu estou ainda numa fase boa da minha carreira, eu consegui nadar duas finais A, eu me sinto podendo apresentar uma natação melhor. E é aquilo, eu fico com aquele gostinho de que eu posso estar representando a natação brasileira em Paris 2024, mas eu estou ainda na mão dessa decisão política da CBDA, esperando e aguardando o que vai ser feito. Então, isso vai ser muito determinante para o que eu vou, como eu vou seguir a minha carreira dos Jogos Olímpicos para frente. Eu sou exclusivo. Eu sou exclusivo. Muito obrigado. Então, é isso. O que eu posso dizer é que Léo de Deus ainda está nadando, está se dedicando para a natação, mas com certeza vocês podem esperar, independente do meu resultado dentro da piscina, algo fora da piscina também para ajudar o esporte brasileiro. Te vejo aqui, agradece, parabeniza e morre de saudade, né?